o povo lindo aqui de novo gente hoje eu vim trazer uma receitinha que vocês pedem a tempo para mim e vou fazer hoje vai ser o que meu povo então meu povo vou fazer a zona integral da marca Petibão essa é a única integral que eu encontro aqui na minha cidade a zona integral da marca Petibão assim mesmo não é todo mercado fácil não só nos mercados mais chiques mas cobrinho não tem não viu então gente olha presta atenção hein eu já tenho molho bolognese carne bolognese já no meu canal do YouTube então vou falar para minha filha deixar nas inscrições ali a receitinha para vocês quem não souber fazer a bolognese para ir lá e copiar de lá combinado vou ensinar hoje vou ensinar a vocês a fazerem molho branco porque a lasanha é lasanha integral a bolognese com molho branco gente eu vendo muito essa lasanha ai o povo gosta muito né e aí é meio trabalhoso que nem eu já tô acostumada né faço mais rápido mas no começo apanhei muito com as quantidades e agora eu vou passar tudo certinho para vocês que querem fazer as marmitinhas para vender é só fazer igual eu vou fazer aqui ó aqui dá certinho tá bom e quem quiser fazer em casa quem tiver de dieta e quer fazer uma marmitinha mais balanceada né só para guardar para você mesmo é só copiar também diminuir as quantidades né eu vou fazer bastante quer dizer ainda não tanto eu diminuir para um litro e meio de leite eu sempre faço três quatro mil faço bastante né 30 40 eu faço agora vou ver se faço umas né e duas não sei um litro e meio não sei quanto vai dar acho que vai então aqui ó está minha canela com eu vou fazer o creme branco né o molho bechamel aqui e aqui já coloquei água ferver porque eu vou colocar minhas lasanha integral ali ó leite eu gosto isso aqui eu uso semi desnatado e agora eu não liguei meu fogo ainda eu vou fazer uma misturinha para por aqui deixado um pouco de leite para misturar aqui ó aí eu coloquei com a coxa de volta aqui vou misturar aqui o meu amido de milho e o meu como é que chama meu minha farinha de aveia então para um litro e meio eu vou colocar ó mais ou menos assim gente olha uma já derrupei já duas três ó não muito cheio né tá vendo né 3 de farinha de aveia e 3 de amido de milho ó 1, 2, 3 ó não é mulher mãe não né aqui ó então aqui tem 3 de amido e 3 de farinha de aveia já vou ligar no fogo já está esquentando quando eu vou fazer eu já coloco no fogo fervendo já vejo esse aqui fervendo eu vou despejo direto porque assim vai mais rápido eu não preciso ficar perdendo meu tempo mexendo né mas como hoje eu estou fazendo aqui junto com vocês quem não tem não tem as as manhas ainda pelota tudo se colocar nele tudo então por isso eu vou ensinar vocês fazer com o leite frio tá bom meu povo então olha que eu soube bem já vou esteja aqui ó aqui olha olha que meu belindinho meu ralinho aqui olha gente eu vou ralar olha que nós nos carras pode ralar olha a gente pode ralar o leite frio ainda então podemos ralar o leite frio ainda fazer com os 60 ó não tem uma quantidade assim rala o leite frio ainda não sei falar tipo uma colher de café mais ou menos no nosso carro com o novos no carro E também, vou colocar uma pitada de sal Um pouquinho a coisa Aqui, olha Uma meia colher de sal, tá vendo? Uma meia colher rasa de sal Aí, agora é só mexer Ela é roscada, é bom colocar nele frio ainda E daí ela mistura melhor, senão ela fica meio pelotinha Agora é só mexer, viu meu povo? Bom, né gente, eu estou aqui metendo aqui Então o que eu fiz? Eu fiz um molho bechamel que é um molho saudável Não é um molho bechamel com trigo, com manteiga Não, você viu, eu não coloquei azeite, não coloquei manteiga, não coloquei nada É extremamente saudável Só tem o leite, aveia, o amido e um pouquinho de sal e nós não sabemos Então, para ser um molho saudável, você não pode ficar entendo de muita coisa Entendeu? Eu sei como se faz o molho bechamel normal, né? Tem que colocar manteiga, a farinha de trigo, fricar tudo lá Então eu não faço nada disso Eu faço o melhor, tipo assim, o mais simples possível para não ficar muito calórico Coloquei a noz moscada, a noz moscada, ela ajuda a saciar a fome Ela é muito bom para digestão A noz moscada, tipo assim, na hora que você estiver com insônia, com enfermidade Você pode fazer um chave em noz moscada, também é bom E daí se você dorme bem Naturalmente você vai ter uma melhor absorção dos seus clientes A noz moscada é muito bom para um monte de coisa, gente Nossa, que panela quente, senhor Nossa, a panela de noz, ela segura muito a quentura Jesus, achei que estava torto Ai, você só percou, meu Deus Já viu cozinheiro aqui no milho queimado, gente? Eu vivo queimado essa pecada Tudo quanto é canto E olha, já começou a ferver o nosso molhinho, isso aí Então, não coloque creme de leite também Se alguém quiser colocar, pode ficar à vontade Não coloque, porque O meu intuito aqui é Menos calorias possível Está vendo? Ele não é um molho grosso Ele está ralo Mas na hora que ele esfria, ele incorpora bem mais Por isso que ele não pode ficar muito grosso Já vou desligar a química, ficar perdendo Vou colocar uma colher de sal grosso Para quem não conhece, sabe que eu uso de sal grosso na sensação Eu coloquei uma colher de sal grosso Essa água já está fervendo Que eu vou usar a mussarela só em cima E aqui eu estou com a minha carne Assim, elas grudam Às vezes, já aconteceu de eu esquecer Elas ainda viram um grudo só Daí ele rasga tudo Aí eu venho Já posso colocar mais cinco aqui Só que essas cinco, daí eu já deixo aqui Eu desligo o fogo E essas cinco não precisa ficar com o fogo ligado Porque eu só vou Com o calor da água quente, ela já amolece Enquanto isso, eu já vou montar As filtras que vocês estão me vendo aqui direitinho Quer dizer, não é para me ver não Para ver só a receitinha Então, vamos lá Aqui, meu molho branco já incorporou um pouco Dá para ver direito, né? Deixa mais assim Já está esfriando, então já está ficando mais encorpado Por isso que tem que ser feito tanto certo Está perfeito Aí eu venho aqui, né? Estava na minha balancinha Venho aqui com a minha carne moída, ó Eu pego aqui e coloco assim, gente, olha Até dar uns cinquenta Um cinquenta gramas de carminha, ó Fica assim, olha lá Cinquenta gramas Eu venho com a massinha e coloco aqui Ai, estou bem aqui o negócio aqui Eu faço sempre aqui nesse balcão, a lasanha Porque eu gosto que já fica perto da outra Que está aqui no fogo, né? Quem não tem um balcão assim Tem que fazer na mesa Aí, olha, eu tiro assim dos ladinhos Acho que nem deu para ver direito, né? Coloco ela assim, olha lá, cabe assim Tenho aqui com a minha carne moída de novo, ó E coloco até dar um cem, cento e dez Aqui, olha Um cem e dez gramas por aí de carminha com molho, ó Fica assim Aí eu venho de novo com outra massinha Corto aqui, olha Eu corto tipo um dedo na lateral, né? Para caber na latinha E uma ponta aqui desse outro lado, ó Para ficar mais curtinho Se ela ficar assim, que nem eu Ficou essa, tá ficando faltando um beiradinho aqui O que que eu faço? Cato esse pedacinho de novo E coloco aqui, ó Tranquilo Um pedacinho de cima do outro, ó Aí ficou assim, ó Uma Tampou aqui Agora eu vou vir com o molho branco, gente Agora eu vou encaixar o molho branco Até dar um cento e setenta e cinco Por aí, ó Cento e oitenta, viu, ó Molho branco até dar um cento e oitenta Aí eu espalhamos ele assim, bonitinho Vai ficar assim, olha Beleza Muito bom esse molhinho Essa nozoscada, tudo de bom Aí eu venho aqui de novo Corto mais um, ó Corto aqui Corto aqui Aí eu encaixo aqui Faltou de novo um pedacinho Aí eu coloco aqui de novo Aqui já tá com quase duzentos gramas Aí eu venho aqui, encaixo mais Vai chegar nos duzentos e cinquenta Ó Uma concha de carne moída Essa minha concha dá certinho Se vai mebrando Ó Chegou no duzentos e cinquenta, gente Olha que lindo Agora eu venho aqui de novo Vou cortar mais uma lacinha Ó Cortar aqui Um platinho E mais aqui Eu coloco aqui de novo De novo, de novo De novo Ó, de limpeza Gente, eu gosto muito De fazer isso De fazer isso daqui Acho trabalhoso Acho, mas eu gosto Aqui agora eu soubeu com duzentos e setenta Em três gramas Aí eu coloco aqui mais um pouquinho de molho Ó Ele foi pra trezentos Aí eu venho aqui mais um pouquinho de carlinho Ó Trezentos e vinte Vem aqui com a colher E espalhando isso daqui Ó Tá vendo como fica bom isso? Olha, costuradinho Molhinho branco Com a carne molhida Olha isso Tá vendo? Aí eu venho aqui Nossa mussarela linda, maravilhosa Que já tá toda ralada Coloco assim, ó Pode colocar aqui, ó As vinte Olha Deu trinta gramas de mussarela Aqui eu gosto de colocar bastantinho Porque já não foi no meio, né? Então, ó Trezentos e cinquenta gramas certinho Deu essa daqui, ó Com todos os molhos Olha como fica lindo Todos os molhinhos Tudo bonitinho, gente Oi, meu povo Olha eu aqui de novo Voltei Ai, quanta marmitinha que eu fiz Deu vinte marmitinhas Aquele um litro e meio De moro branco Eu fiz Deu quatro pacotes de lasanha Então, cada pacote dá cinco mesmo Cinco marmitinhas por pacote Então, quatro pacotes Vinte marmitinhas E o molho deu pra vinte marmitinhas Aquele molho E dois quilos de carne moída Que eu tinha feito Também deu Dois quilos de carne moída É molho... MOLHA BOLONHESA Molho a bolonhesa, gente Já tá Já é Quase dez horas da noite Então eu já não tô mais calculando Já Meu cérebro já deu o que tem que dar Ai, tenho esquecido O que eu tava falando Então foi 2kg de carne 1,5 litro de leite 4 pacotes de lasanha integral Da Pet Ball Tá bom, meus amores? Um beijo, fiquem todos com Deus E até a semana que vem E eu vou, né? Agora eu vou tomar um banho Pro cutu da cama